Olá pessoal, bom dia, bom dia a você que nos acompanha a partir de agora aqui no nosso panteão online, panteão online que todos os dias nós trazemos aqui informações e informações dentíssimas aqui sobre o que está acontecendo em Caxias, no Maranhão, no Brasil e no mundo e o assunto do mundo no momento é exatamente as eleições norte-americanas, as eleições lá nos Estados Unidos e realmente ainda continua indefinida, mas já há uma ampla vantagem de Joe Biden sobre o Donald Trump. Os destaques de hoje do panteão online, unidade de vigilância em zoonoses de Caxias, realiza drive-thru e você já pode desde as oito horas da manhã levar o seu animal, você que não participou da campanha de vacinação em cães e gatos no município de Caxias, você pode levar o seu animal hoje até as dezessete horas, você pode levar o seu animal para ser vacinado ali na em vários, são vários pontos, na Avenida Senador Alexandre Costa, também na UBS do Antenor Viana, na Avenida Santos Dumont, lá em cima mesmo, também na Avenida Walter Brito e lá na Avenida Senador Clódomi Cardoso, já já a gente passa mais detalhes, também você vai conferir aqui no nosso panteão online, o TSE reforça a segurança após ataques de hackers, olha só gente, houve um ataque de hackers no STJ e o TSE também está reforçando aí a sua segurança, a segurança em âmbito digital por conta disso, já já a gente traz mais detalhes. E olha o que disse o Bolsonaro, o Bolsonaro fez um elogio, sabe a quem? Ao Collor, já já a gente vai dizer qual foi esse elogio e olha só, o Brasil tem mais de três mil espécies ameaçadas de extinção segundo o IBGE, o tribunal decide seguir com o impeachment de Witzel e ele deve sair do cargo, já já a gente vai trazer outras informações sobre esse caso, Nunes Marques tomou posse como ministro do Supremo Tribunal Federal e temos também essas e outras informações, você acompanha agora no Panteão online, mas também você pode acompanhar lá no blog Panteão do Brasil, a gente vai também destacar aqui ao longo da nossa transmissão como está a situação lá nos Estados Unidos também, a gente vai falar pontualmente aqui, porque você deve estar acompanhando também aí em outros canais, em outros veículos, a exemplo da CNN, o próprio G1 está acompanhando os principais sites nacionais, mas a gente vai também dar a nossa contribuição a respeito aí das eleições norte-americanas para que você que acompanha o nosso canal também fique informado sobre o que está acontecendo lá nas eleições. Nós agradecemos desde já a sua audiência, a sua preferência e a gente vai fazer todos os dias aqui esta live para informar um pouco mais sobre você, informar você um pouco do que está acontecendo em Caxias, no Maranhão e também no país. Olha só, nós estamos aqui também em nome das lojas Panteão, uma loja online que eu sempre deixo aqui após a transmissão, o link para que você conheça os produtos Magazine Luiza, você pode comprar direto da sua casa, da comodidade da sua casa, lojas Panteão, os produtos do Magazine Luiza. Você quer anunciar aqui também? Entra em contato com a gente 999050529. Vamos lá para a primeira notícia aqui do Panteão online. Muito bem, a unidade de vigilância sem zoonoses de Caxias, iniciou por volta das 8 horas da manhã e segue até às 17 horas, um drive-thru que está sendo realizado nas principais vias da cidade de Caxias e esse drive-thru, ele visa exatamente vacinar cães e gatos. Você que não levou o seu animal para vacinar nas unidades básicas de saúde no último dia 31 de outubro, você pode, hoje, durante o dia inteiro, fazer uso dessa oportunidade aí que a unidade de vigilância em zoonoses de Caxias está dando para você. Temos tendas instaladas nas principais vias da cidade. Uma delas está instalada ali em frente à Academia Corpo e Água na Avenida Senador Alexandre Costa. Também uma outra tenda está instalada em frente à unidade básica de saúde do Antenor Viana. Depois, ali da Avenida Santos Dumont, você tem acesso ali a... tem uma tenda em frente à UBS lá do Antenor Viana. Também, ali nas proximidades da Eta da Volta Redonda, você tem na Avenida Senador Clodomir Cardoso uma outra tenda onde você pode levar o seu animal, vá de carro, sei o que vai a pé, vá de bicicleta. O importante é que você leve o seu animal para vacinar. E também tem uma outra tenda lá na Avenida Valter Brito lá no Campo de Belém. Lembrando que vacinar o animal também garante a sua saúde. Por quê? Vai que acontece... acontecendo qualquer acidente e o seu animal venha a morder você, por exemplo, ele estando vacinado, ele não transmite qualquer doença caso ele esteja infectado, por exemplo. E a raiva, a gente sabe, é uma doença que não tem cura. Você tem um tratamento, mas o importante é não entrar, não deixar que essa doença chegue perto dos animais e dos humanos. Nós sabemos que Caxias é uma área de risco. Alguns casos de ataques de morcegos já foram identificados no município de Caxias e a UVZ está querendo exatamente prevenir que situações outras aconteçam aqui no município. Ou seja, que o município não pode perder o controle diante dessa situação. E para isso, você precisa levar o seu animal para vacinar. Então, até às 17 horas, você pode levar o seu animal para vacinar. Ou, se você quiser saber mais informações sobre o drive-thru, a localização, entra aí no blog panteondobrasil.blogspot.com. Você vai visualizar as tendas. Eu coloquei, acabei de colocar algumas imagens das tendas que foram instaladas nesses pontos aí que eu falei. Ok? Muito bem. E olha só, vamos lá para saber um pouco aqui do que está acontecendo nas eleições norte-americanas. Só ver aqui rapidinho. Ainda não foi divulgado o resultado final, não foi divulgado, mas já temos uma novidade. O Biden passa o Donald Trump na Pensilvânia e se aproxima da vitória. Lembrando que a Pensilvânia é o estado que eles estão olhando no momento, porque ela é praticamente decisiva. Lá são 20 delegados. Quem levar esses 20 delegados, principalmente o Joe Biden, que tem 253 delegados já contabilizados, ele levando os 20 já decide a eleição para ele. Então, para o Donald Trump, como a diferença está muito grande, ele tem só 213 delegados, só deve ser divulgado o número total. Pelo que eu estou percebendo aí, os americanos estão muito cautelosos e querem divulgá-lo tudo de uma vez para que não haja nem questionamento. Mas o Donald Trump já disse que vai ingressar na justiça, vai judicializar todo o processo eleitoral, ele está alegando fraude, mas não apresentou provas. Ele só apenas levantou alegações, mas não apresentou nenhuma prova, ou seja, isso não vai acabar hoje, essa eleição. Mesmo que a gente conheça quem é o vencedor, a situação deve se arrastar também perante a justiça. Isso não há dúvidas. Mas, por enquanto, Joe Biden está com 253 delegados, Donald Trump com 213 delegados. Mas a situação é de ampla vantagem do Joe Biden, que está ganhando, principalmente em áreas que antes, nas últimas eleições, o Donald Trump ganhou. Então, tem uma situação de vantagem, mas como o resultado não foi divulgado, não há uma comemoração dizendo que o Biden já é presidente. Mas tudo leva a crer que ele será o próximo presidente da República dos Estados Unidos. E assim, vamos aguardar o resultado. Estou apenas destacando, conforme as projeções, e as projeções indicam que o Biden deve vencer. Só para você ter uma ideia, na Geórgia, a diferença do Trump para o Biden é de mil votos. Na Pensilvânia, a diferença é de seis mil votos. Em Nevada, é de onze mil votos. E no Arizona, de quarenta e sete mil votos. Então, a diferença é pouca, é pequena. Então, é muito competitiva essa eleição. Então, realmente, é uma eleição bonita de se ver, mas ela está sendo questionada na justiça. Então, o Donald Trump não quer aceitar a derrota que virá daqui a pouco. Tudo leva a crer que ele vai perder essas eleições. Dificilmente ele vai conseguir mudar o cenário lá a favor dele. Essa é, por enquanto, a nossa contribuição sobre as eleições norte-americanas. Ok? Vamos aqui de mais informações. Olha só, gente. Eu fiquei sabendo já pela justiça eleitoral. Em Caxias, vamos só ver aqui, porque nós temos 366 em Caxias. 366 candidatos a vereador. Desse total, 12 já foram indeferidos. Só que tiveram alguns que foram indeferidos com recurso em Caxias. Por exemplo, nós temos um candidato a prefeito em Caxias que teve a candidatura indeferida com recurso. Ele vai concorrer, sim, às eleições. Que é o... Como é o nome do candidato, rapaz? Eu esqueci agora aqui. Nós temos oito candidatos. Aldrin. Luciano Aldrin. Pronto. Luciano Aldrin é um dos candidatos que foi indeferido com recurso. E isso... A informação que a justiça eleitoral nos repassou é de que candidatos indeferidos com recurso, a foto dele vai para dentro da urna. E as pessoas podem votar nele. Uma vez que o recurso ainda será julgado. Ou seja, ele pode, sim, receber votos. Agora, quem foi indeferido sem recurso está fora do processo eleitoral. Então, quem foi indeferido sem recurso está fora. Agora, os indeferidos com recurso significa que eles vão receber, sim, podem receber votos. Ok? E olha só, vamos aqui mais uma notícia. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, reforçou a segurança após ataques de hackers em sistemas do STJ. O Superior Tribunal de Justiça sofreu um ataque e também a Justiça do Distrito Federal, o governo do Distrito Federal, receberam ataques de hackers ontem. E, por conta disso, o TSE reforçou a segurança, o sistema de segurança interno e externo da corte, exatamente para que não seja surpreendido, já que estamos há poucos dias do processo eleitoral no Brasil. E é muito importante, uma nota de esclarecimento aqui sobre o reforço da segurança virtual do TSE, foi divulgada pelo próprio TSE, vamos ler aqui. Em razão do ataque cibernético realizado contra o Superior Tribunal de Justiça, bem como na tentativa de ataques de outros órgãos e da proximidade do pleito eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, informa que foram intensificados todos os procedimentos de segurança nos sistemas internos e externos da corte. Ou seja, esse é apenas um trecho da nota que foi divulgada pelo TSE, diante desses ataques de hackers, tanto ao governo do Estado, ao governo do Distrito Federal, quanto ao Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, houveram esses ataques, mas o Tribunal Superior Eleitoral afirma que está reforçando a segurança exatamente para que não haja surpresa no processo eleitoral brasileiro. Isso é muito importante, viu? Muito importante mesmo. E olha só, quem diria, o mito que é idolatrado pelos seus partidários e seus apoiadores, o Bolsonaro fez um elogio ao Collor. Quem não sabe quem é o Collor? O Collor foi empichado, como dizem, lá em 1992, ele diz assim, Um homem que luta pelo interesse do Brasil. Imagina aí, né? O Collor recebeu esse elogio do Bolsonaro quando esteve em Alagoas. O Bolsonaro estava ontem, quinta-feira, em Alagoas. O deputado Arthur Lira também estava lá, líder da bancada progressista na Câmara. E o evento ocorreu lá em Alagoas e o Bolsonaro afirmou aí que o Collor realmente está contribuindo com o governo dele. O evento desta quinta, o presidente esteve acompanhado de alguns ministros, como o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, das Comunicações, Fábio Faria, e do ex-presidente do Senado, Fernando Collor. A quem também elogiou. Ele disse, um homem que luta pelo interesse do Brasil e também, em especial, do seu Estado. Está aí o Bolsonaro elogiando o Collor. O que você acha disso, hein? Hein? É difícil, rapaz. Esse país nosso precisa dar uma mudada nessa questão lá. E tudo leva a crer que vai mudar em 2022, porque Bolsonaro e PT estão sendo rejeitados no processo eleitoral de 2020. É o que apontam as pesquisas eleitorais nas capitais. Gente, o Brasil tem mais de 3 mil espécies ameaçadas de extinção, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O Brasil tem hoje 3.299 espécies de animais e plantas ameaçadas de extinção. Os números. O número representa 19,8% do total de 16.645 espécies avaliadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E, cá para nós, nós temos um ministro do meio ambiente no Brasil que não tem nada a ver com o cargo que ocupa, que é o Salles. Ele está simplesmente destruindo toda a garantia legal, todas as proteções que o meio ambiente brasileiro construiu ao longo do tempo. E, assim, é uma tristeza perceber que nós temos um governo no Brasil, e aí eu estou me referindo ao governo federal, que, em vez de proteger o meio ambiente, ele contribui para a destruição do meio ambiente. Mais um motivo para o governo do Bolsonaro deixar o poder no Brasil em 2022, que eu, sinceramente, já deixei claro aqui, a respeito à opinião das outras pessoas, mas eu estou trabalhando para que haja uma transformação em 2022. E é necessário, porque não podemos ver o patrimônio brasileiro sendo vendido e nós, brasileiros, ficarmos de mãos atadas sem poder fazer nada. Muita gente foi para as ruas alegando um aumento de R$ 2,00 na passagem em 2013, e agora o Brasil está sendo assaltado praticamente todos os dias. Agora, essa autonomia do Banco Central, que é uma aberração, a maior aberração desse período moderno nosso. E a gente está vendo a venda, a entrega para o setor privado de um patrimônio que é público, que é o controle sobre a nossa moeda. Ou seja, o governo brasileiro está deixando de controlar a taxa de juros, está deixando de controlar endividamentos, está deixando de controlar os preços, a balança comercial. Tudo passa pelo Banco Central e estamos entregando para a iniciativa privada. Cadê os nossos deputados? Cadê os nossos senadores? Eles precisam trabalhar em prol da população muito mais. A gente sabe que muitos senadores foram contra, mas a maioria fez com que o projeto passasse. Na Câmara dos Deputados, a gente torce aqui que a Câmara dos Deputados forme uma maioria em defesa do Banco Central, que é da nação brasileira, e não do sistema financeiro privado. E, assim, o sistema financeiro privado, ele acha que ele quer controlar tudo. E quer retirar do poder público a competência que o poder público tem de direcionar a política econômica nacional. Nós estamos vendo como o Brasil está sendo levado pelo controle da iniciativa privada. O Brasil está enfrentando a maior crise sem o governo apresentar nenhuma solução. Tem uma situação que você deve saber, se não sabe ainda, vou colocar aqui. Existe uma coisa chamada de operação compromissada. E essa operação compromissada é o chamado roubo institucionalizado no Brasil. Inclusive, quero citar que agora, durante a pandemia, houve um recurso que deveria ter sido mais de... Ele chegou a... Não me recordo o valor em bilhões de reais, mas está na casa dos bilhões de reais. Esse dinheiro foi disponibilizado aos bancos privados com o único objetivo. O governo brasileiro repassa esse dinheiro para os bancos privados e o objetivo era emprestar esse dinheiro para os microempreendedores individuais que estavam passando por problemas na pandemia. Só que é com uma taxa de juros. Imagine eu, eu ou você, você... Vamos pegar aqui um exemplo. Você vai a um desses bancos privados para pegar dinheiro emprestado, porque, durante a pandemia, a sua empresa enfrentou problemas. Mas, quando você chega lá e quer, por exemplo, 100 mil reais de um empréstimo, você observa que a taxa de juros para pegar esse dinheiro está muito alta. Então, você diz, olha, não vou pegar esse dinheiro porque realmente a taxa de juros está muito alta e, quando eu for pagar esse dinheiro, eu vou pagar três vezes mais do que o que eu peguei. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Só que esse dinheiro que não foi emprestado pelos bancos, o que os bancos privados fazem? Eles emprestam novamente para o Brasil, para o governo brasileiro e ganham juros em cima. Então, está aí, essa daí é uma outra explicação para que as contas públicas estejam em frangalho no atual contexto. Então, fica aí também mais esse alerta e alarde, né? E olha só, gente. O Nunes Marques, que foi o ministro escolhido pelo Bolsonaro, assumiu o Supremo Tribunal Federal, assumiu uma vaga, uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, deixada por Celso de Mello, que se aposentou no último dia 13 de outubro. Estavam presentes ao plenário Luiz Fux, o atual presidente do STF, e os ministros Gilmar Mendes, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e o empossado Cássio Nunes Marques, que é do estado do Piauí, né? Piauiense ele. Ele também foi juiz no Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, é desembargador, tem 48 anos de idade, natural de Teresina, no Piauí. Cássio foi advogado por cerca de 15 anos, integrou os quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, está aí. Novo ministro, ministro do Brasil, agora tem mais um ministro, e ele assume o... Nunes Marques assume o lugar de Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal. E olha só, Rio de Janeiro, situação cada vez mais delicada, o tribunal decide seguir com o impeachment de Witzel, e que ele deve agora deixar o cargo lá no Rio de Janeiro. Por unanimidade, o Tribunal Especial Misto aprovou, por 10 a 0, a continuidade do processo de impeachment do governador do Rio de Janeiro, o Wilson Witzel, do PSC. ele também, e também pela perda de um terço dos vencimentos até o fim do processo. Com o ressarcimento, caso ele seja absorvido. Absorvido, no caso, né? Mas, o Witzel, como governador, ele recebe R$ 19.681,33. A maioria do tribunal misto votou pela desocupação do Palácio das Laranjeiras. Então, ele deve deixar e responder, afastado do cargo, aos processos, o processo de impeachment. Nós temos aqui também, você pode entrar aqui no nosso blog, panteondobrasil.blogspot.com. Você também vai acompanhar as pesquisas, você vai acompanhar como está a pesquisa lá em Porto Alegre, que quem lidera a pesquisa lá em Porto Alegre, segundo a Real Time Big Data, com 27% é a Manuela Dávila. Lá no Recife, com 32%, quem está liderando, segundo o Real Time Big Data, é o João Campos. Lá em Salvador, quem lidera é o Bruno Reis, ele lidera com 57%. O TSE, e aí você pode verificar todas as pesquisas, eu deixei lá no site, no blog panteondobrasil.blogspot.com. E o TSE divulgou, ele vai divulgar votos de candidatos que concorrem com o registro negado. Já é uma decisão aqui, muito interessante isso aqui, viu? As eleições municipais deste ano terão uma mudança na forma da divulgação dos votos dos candidatos subjúdicos, ou seja, aqueles que ainda aguardam uma resposta definitiva da Justiça Eleitoral sobre a validação da candidatura. Segundo a regra do Tribunal Superior Eleitoral, o eleitor poderá ver a divulgação dos resultados da votação com o registro indeferido. São aqueles casos que a gente falou agora há pouco. Quem está indeferido com recurso vai poder ser votado. Ou seja, porque na audiência de carga e lacre, ele foi colocado lá dentro da urna o nome dessa pessoa, então ele vai poder ser votado. E aí a Justiça vai julgar. Se a Justiça decidir que a situação desse candidato é... Ele pode sim concorrer e tudo, aí sim os votos são validados, e aí a pessoa vai sim assumir o cargo. Caso não, caso isso não aconteça, ele perde o cargo, ele perde aqueles votos que ele recebeu durante o processo eleitoral. Então, a Justiça Eleitoral já decidiu que vai divulgar os votos de candidatos que concorrem com o registro negado. E olha só, gente, hoje o Ciro Gomes completa 33 anos, momento em que também ele compartilha em suas redes sociais que Ciro Gomes hoje é a segunda maior força política do Brasil e com grande chance de concorrer em pé de igualdade com o Bolsonaro em 2022. E ele publicou aqui na sua página que o Ceará tem o melhor resultado no Brasil na alfabetização. Isso conforme o MEC, Sistema de Avaliação da Educação Básica do Brasil, em 2019, divulgou nesta quarta-feira que o Ceará é o melhor estado na alfabetização. Realmente, os dados são do Sistema de Avaliação. Em 2019, foram divulgados pelo Ministério da Educação. O levantamento aponta que, em língua portuguesa, a proficiência média dos estudantes cearenses foi de 765,50. Já em matemática, o Ceará alcançou uma média de 769,32. A média do Brasil para ambas as matérias é de 750. Ou seja, o Ceará está acima da média nacional. É realmente um bom índice e é para comemorar mesmo. Hoje, das 10 escolas, o Ceará tem 9 das melhores no Brasil. Então, é um lugar que está se praticando a educação de qualidade mesmo. Parabéns a todos do Ceará, que, mais uma vez, provam que não se refere apenas à quantidade de recursos que vai para um estado, mas se refere, sim, à aplicação e à seriedade com que se leva à educação. E, olha só, E hoje, o CRAS do Pirajá recebeu o mutirão de serviço da Equatorial. Nessa sexta-feira, os trabalhos da Equatorial, em parceria com o Centro de Referência da Assistência Social, foi realizada a programação mutirão de serviços lá no CRAS do Pirajá, já envolvendo, além do bairro Pirajá, moradores lá da Cabana da Serra, Campo de Belém, Capão, DNR, Fazendinha, Vila Esperança, Ponte, Santa Terezinha, Salobro, Trisidela e Usina Velha, que são beneficiados por esta ação. Uma oportunidade para a troca, para eles saberem um pouco mais sobre a tarifa social. Inclusive, muitas famílias em Caxias estão perdendo a tarifa social por conta de não saberem as informações corretas, não atualizarem o cadastro. Tem que atualizar o cadastro único. E também, elas fazem a troca de lâmpadas comuns por lâmpadas de LED, que são muito mais econômicas. e os profissionais da Equatorial estão seguindo, fazendo esse trabalho em Caxias. Isso foi esta manhã, das 8h ao meio-dia, lá no Pirajá, CRAS Pirajá. Muito bem, gente. Nós ficamos por aqui. Lembrando que já estamos há quantos dias? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, há 8 dias. Das eleições, melhor, do fim da propaganda eleitoral e há 9 dias das eleições. Está chegando o dia. E nos Estados Unidos, eles estão apurando os votos. Vou ver como é que está nesse momento agora, em que a gente está conversando aqui. Ainda não foi atualizado, mas Joe Biden está em vantagem sobre o Donald Trump. Quem sabe, na nossa próxima live, a gente já traga aqui o resultado das eleições nos Estados Unidos. Lá no Ceará, a gente mostrou que o candidato que estava em terceiro lugar, agora é o primeiro lugar. Estamos falando de Sarto. Lembrando, vou só finalizar com essa informação. Lá no Ceará, é uma situação bem particular, porque a vitória do Sarto também é a prova da força do Ciro Gomes no Ceará. No processo eleitoral, assim que começaram a... Assim que começou a propaganda eleitoral, o capitão Wagner estava liderando lá no Ceará. O capitão Wagner é apoiado. Ele é do PSD, se não me falha a memória aqui. Aqui, pronto, achei. Olha só. Fortaleza, a última pesquisa. Deixa eu ver aqui. É do Prois. O capitão Wagner é do Prois. E ele começou a campanha dele com mais de 30%. Ele estava em primeiro lugar. Vamos só lembrar que o Ceará é um reduto do Ciro Gomes, que é apoiado também lá pelo Camilo Santana. E eles têm uma tradição de não perder eleições no Ceará. Do início da década de 90 para cá, a família do Ciro Gomes não perde eleições no Ceará. Por conta de todo o compromisso que eles têm com a população. Eles entregam, de fato, o que prometem. Por isso que a população dá vitórias sucessivas ao grupo político do qual o Ciro faz parte, mas que não é protagonizado nem sempre pelo próprio Ciro, mas pelo conjunto das pessoas que fazem a base de apoio. Agora, por exemplo, lá o governador é do PT. Mas o Ciro passou recentemente para o PDT. Então, o PDT, pela primeira vez, está lançando. Na realidade, o atual prefeito de Fortaleza é do PDT. E aí o Sarto foi o candidato escolhido para ser lançado como candidato a prefeito pelo PDT. E ele estava bem atrás. Ele estava com 16%. Isso não está aparecendo a data aqui, mas quando começaram as pesquisas, ele estava com 16%. E aí, ao longo do... Foram iniciadas as campanhas, essa campanha desses candidatos. Lá são vários os candidatos, lá no Ceará, lá em Fortaleza, perdão, Temos como candidatos Capitão Vagneto Proz, Luizinha, Luiziane, do PT, também o Sarto, do PDT, e outros candidatos. A exemplo de Heitor Ferre, Célia Estudart, Renato Roseno, Heitor Freire, Anísio, Samuel Braga, Paula Colares, e também o José Loureto. Esses são os candidatos lá. E a última pesquisa revela o seguinte. Vamos só para a pesquisa. Capitão Wagner, que tinha 28%, agora tem 27%. Sarto, do PDT, que tinha 16%, agora tem 29%. Olha só a subida que esse candidato teve. E é o primeiro lugar nas pesquisas agora. Luiziane, do PT, que antes tinha 23%, agora tem 24%. Está em terceiro lugar. A Luiziane estava em segundo lugar. Agora está em terceiro. Ou seja, a gente está observando, assim como está acontecendo no Ceará, que tanto o candidato apoiado pelo Bolsonaro quanto o candidato apoiado pelo PT estão sendo rejeitados nas urnas. É a mesma coisa quando você olha para as eleições lá em São Luiz, a mesma coisa quando você olha aqui para Terezina. Candidatos apoiados pelo Bolsonaro e candidatos apoiados pelo PT não pontuam bem nas pesquisas. Em todo o Brasil. Tudo leva a crer que Bolsonaro e PT vão sair pequenos desse processo eleitoral de 2020. E isso, sim, pode fortalecer a candidatura de Ciro Gomes em 2022. Tudo leva a crer que a aliança que ele está construindo que envolve PDT, Rede, também PDT, Rede, PSB e outros partidos que ainda estão a exemplo do Democratas que pode ser que venham em uma conversa futura. Ele está formando um outro campo político que ele chama de campo progressista fugindo dessas polarizações da direita e da esquerda. E ele está hoje como essa força política do centro. Por isso que chama a atenção esses resultados, essas últimas pesquisas. As eleições municipais são, sim, um prenúncio do que vai acontecer em 2022. Por aqui, a gente encerra agradecendo a você, a sua audiência, a sua preferência. Você que sempre nos acompanha aqui nas nossas lives. A gente vai continuar sempre. Estamos aqui em nome de Panteon, Lojas Panteon. Você pode comprar todos os móveis eletrodomésticos, eletroeletrônicos. Você pode comprar lá nas lojas Panteon, que eu vou deixar o link aqui embaixo. E você, as lojas Panteon, é um espaço, é uma loja online onde nós colocamos lá os links da Magazine Luiza. e você compra por meio desses links. Clicou no link e aí você vai ver o produto lá que você mais gosta. Ok? Confira lá. Dê uma olhadinha aqui, está aqui embaixo. Dê uma olhada nas lojas Panteon que está lá. Eu criei até uma página no Facebook, numa fanpage para divulgar os links das lojas Panteon. Você quer anunciar aqui com a gente na nossa live diária? Você pode ligar para a gente aqui, 99050529, que a gente vai também fazer o seu anúncio aqui na live. E todos os dias a gente vai mostrar para você e para os nossos mais de 2.600 seguidores. Muito obrigado e até o nosso próximo programa Panteon Online.